Mais de 30% dos imóveis de todo o país já foram visitados para combater o mosquito Aedes aegypti. Os números foram divulgados hoje pela Sala Nacional de Coordenação e Controle de Enfrentamento ao Aedes aegypti. Isso significa que mais de 20 milhões de casas, prédios públicos, comerciais e industriais receberam equipes para identificação de focos e orientação sobre medidas de prevenção ao mosquito. A meta é vistoriar 67 milhões de imóveis. Acesse o nosso site www.fema.org